A CIDADE NO BRASIL Eram pecando outra vez, me levaram pra apetreja Pois segundo a lei de Moisés, era pena por adulteira No caminho pararam diante de um homem e a ele disseram Mestre, ela pecou, vai morrer porque adulterou E escrevendo na areia tão manso ele respondeu Quem não tem pecado, tirem a primeira pedra E todos se calaram e soltaram de suas mãos as pedras Ele me pergunta, cadê os seus acusadores? Eu disse, mestre, já não tenho mais Ele me disse, agora vai em paz E não pegue isso mais Achei tanta misericórdia no olhar do mestre Sem que eu merecesse minha mão Meus pecados ele perdoou Até agora eu me pergunto Que amor esse Que fechou a minha sepultura E me fez uma nova criatura Ele muito me amou Amou, amou Meu passado ele apagou Oh, sim, apagou Mercador agora eu já não sou Não sou, não sou Porque Jesus me perdoou Estrapeando na areia tão manso ele respondeu Quem não tem pecado, tire a primeira pedra E todos se calaram e soltaram de suas mãos as pedras Ele me pergunta, cadê os seus acusadores? Eu disse, mestre, já não tenho mais Ele me disse, agora vai em paz E não pegue isso mais Achei tanta misericórdia no olhar do mestre Sem que eu merecesse minha mão Meus pecados ele perdoou Até agora eu me pergunto Que amor esse Que fechou a minha sepultura E me fez uma nova criatura Ele muito me amou Amou, amou Meu passado ele apagou Se apagou Mercador agora eu já não sou Não sou, não sou Porque Jesus me perdoou Pertador agora eu já não sou Não sou, não sou Não sou Porque Jesus me perdoou Amém 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 Obrigado.